O Polícia Militar prendeu três pessoas suspeitas de instalar um pescador em um caixa eletrônico e terem furtado dinheiro de clientes em três pontas pescando no caixa eletrônico? Olha, como é que faz? O cara chegava lá, tinha um cara pescando? Oxi, oxi, põe no ar! A Polícia Militar recebeu informações da agência bancária de que criminosos especializados no furto de envelopes em terminal de caixa eletrônico estariam agindo no sul de Minas e que a agência bancária de Três Pontas foi alvo dos criminosos. Imediatamente, a Polícia Militar foi à agência e encontrou o dispositivo conhecido como pescador. O funcionário da agência foi quem retirou o equipamento do terminal do caixa eletrônico. Os três suspeitos da ação criminosa foram abordados na rodovia MGC 369, em Boa Esperança. Os policiais encontraram dentro do carro em que eles estavam várias cédulas com elásticos. Os criminosos confessaram o crime. Ainda segundo a Polícia Militar, foram apreendidos mais de R$ 4 mil em dinheiro, um cheque no valor de R$ 900, além de vários celulares e outros aparelhos. Os criminosos foram levados para a sede da Polícia Federal, em Varginha. É, meu amigo, eu vou dizer um negócio.